Música Joia! Isso! Vamos bizarro, tudo bem? Estamos aqui de volta com nossos vídeos do Passa de Anjo Gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando nossos vídeos Você que chegou agora, bem-vindo, se inscreve aí no nosso canal Põe um joinha aí pra gente, acompanha as nossas outras receitas aí também Sugestões de vídeo, sugestões de receita, põe aqui na descrição do vídeo Que a gente vai acompanhando e a gente vai aceitando aí também E aí a gente vai podendo responder a todos, tá bom? Gente, hoje a gente veio fazer uma receita aqui também Que muitos amigos aí estão pedindo, tá? E hoje é o dia, a gente vai fazer caracol de creme E o caracol de creme que a gente vai fazer É um pão feito assim que a gente pode estar fazendo na padaria Você pode estar fazendo na sua casa Pra você comer na tarde, pra você vender Enfim, isso aí vai ser o carro-chefe da sua confeitaria agora, tá bom? E, obviamente, a gente vai confeitar ele também Com alguns confeitos que a gente já fez também Que tem um vídeo lá também sobre a cerecela Que a gente já colocou aí pra vocês E dá uma olhadinha lá também Pra você ver como é que a gente vai fazer a cerecela Pra gente enfeitar o nosso caracol de creme E aí já precisava a gente fazer desse pão maravilhoso E também, logicamente, essa massa a gente fala que é um caracol de creme Mas você pode fazer o pão que você quiser Porque ele é muito versátil Aí vai muito da sua criatividade, tá certo? Vamos precisar aqui, olha Que minha flor, coisa malinha da minha vida Vamos precisar de um quilo de trigo O trigo de preferência, logicamente, é um trigo de saco Um trigo de boa qualidade, tá bom? Vamos precisar aqui, olha De 10 gramas de sal Vamos precisar de 200 gramas de açúcar O açúcar, nesse caso, eu coloco 200 gramas Para deixar o pão bem docinho Mas você pode agregar até 150 gramas Se você não quer um pão muito doce, tá bom? Vamos precisar aqui também, olha De 15 gramas de melhorador, tá? Melhorador de trigo Se você tiver aí É uma possibilidade do seu pão ficar muito melhor A elasticidade dele melhora bastante Se você não tiver, obviamente A gente tem que fazer 100 Mas dissolvando bastante a massa, tá bom? Vamos usar também, olha 30 gramas de leite em pó Se você não tiver o leite em pó Você pode usar 50 ml de leite comum, tá bom? Vamos precisar de 60 gramas de margarina sem sal Ou manteiga também, se você tiver Pode colocar a manteiga também Aqui eu estou usando um ovo e uma gema, tá? Eu coloco o ovo e a gema Para dar uma vitaminada, mais ou menos Na nossa massa E deixá-la um pouquinho mais amareladinha, tá? Porém aqui, olha O ovo, na realidade Você pode colocar só um Ou simplesmente só duas gemas, tá? Eu coloco a clara Também para ele dar uma firmeza Também na nossa massa, tá? Então é um ovo inteiro e uma gema Aqui eu estou colocando, gente Fermento seco, né? Que tem muita gente Que está pedindo para a gente Jardins, por favor Trabalha mais com fermento seco Eu tenho aqui na minha gel Tá bom Vamos trabalhar com fermento seco 25 gramas de fermento seco, tá bom? Vamos colocar aqui também, obviamente O ponto com a nossa água E a água é em temperatura ambiente, tá? Se você estiver trabalhando com a macera É, obviamente, é interessante Que você trabalhe com a água bem fria, tá? Para que ela não esquente a massa E vem para cá, minha flor Coisa mais linda Aqui, agora gostou, né? Esse daqui é o nosso creme pastiel Que a gente já ensinou vocês a fazerem também Eu fiz aqui uma receita do creme, tá? E também aqui as nossas cerecelas Ah, coisa gostosa Isso aqui é maravilhoso É que a imitação, obviamente, né? Do que a gente já mostrou para vocês É um vídeo que a gente fez Que é uma, vamos dizer assim Uma opção Para que você possa estar aí Confeitando seus pães Bolos, doces Enfim Uma infinidade de coisas Que você pode estar usando Uma infinidade Então aqui a gente vai confeitar Os nossos pães Com a verdinha e com a vermelha, tá? Porque a outra amarelinha A gente não vai confeitar Porque o creme amarelo Não vai aparecer Mas vamos lá O que a gente vai precisar Vamos lá É, meu, precisar nós já falamos Então vamos misturar tudo aqui, ó Vamos começar a fazer a nossa massa Que a Ana fala é muito Então, tá o açúcar O sal Vamos colocar todas as nossas partes secas, tá? O nosso leite em pó O nosso melhorador Tá? E o nosso fermento, tá? O fermento você pode dar Uma hidratada nele Porém, eu particularmente Já misturo tudo Tá? Algumas massas de pães Obviamente que pedem Para que você hidrate ele Então, você pode hidratar também Deixando ele Com um pouquinho de açúcar Um pouquinho de trigo Um pouquinho de água Faz um mingauzinho Deixa ele descansando Aproximadamente aí Uns 5 a 10 minutos E depois você agrega ele Na sua massa Que também ajuda muito A desenvolver mais rápido A sua fermentação, tá bom? Então aqui, ó Como o tempo Tá um tempo agradável Não tá um tempo frio Mas 25 gramas Também é o suficiente Agora, se tiver um tempo Mais frio É interessante que você Faça um pouquinho a mais Aí um fermento, tá bom? Vamos lá? E agora a gente vai fazer O nosso oco aqui E vamos misturar A nossa margarina Os ovos E o ponto com água Tá? Agora aqui É como a gente Tá sempre aconselhando vocês A gente vai dar um ponto Com água O suficiente Para que a nossa massa Fique uma massa Não muito seca Mas também, obviamente Não muito úmida, né? Porque senão fica ruim Da gente sovar Então, agora aqui A gente só vai dando O ponto na massa Pronto! Aí, ó Já chegamos aqui No nosso ponto Da massa-massa Como dá pra ver, olha A massa fica pegando Porém, não tá grudando Tá? Assim, ela Ela pega Tem que ser uma massa úmida Como a gente tá sempre aconselhando Lógico que a gente tem que dar O ponto nela Né? Porque, ó Você vê, ela tá super rústica Ainda, né? Mas é simplesmente Só sovando mesmo Tá? Então, ó É sempre aquilo Palminha das mãos Os pãozinhos Pézinho pra trás E, ó Vamos sovando Você pode sovar Com o seu rolo Ou no cilindro Como a gente vai fazer agora Então, o que eu vou fazer? Eu vou cilindrar a massa, tá? A gente vai deixar ela descansar Mas, por uns 10 minutinhos Não é necessário Dar muito crescimento nela, não, tá? Até porque É interessante que nós passamos ela Primeiro, antes dela começar A fermentar muito Porque se ela fermenta demais Quando a gente for rolar Os nossos caracóis Eles vão Ficar aquela massa rasgada Então, não fica uma massa muito bonita Tá? Então, é interessante Que nós deixamos só 10 minutinhos pra descansar Vocês entraram Vou descansar 10 minutinhos E depois a gente volta Pra gostar pra vocês Vê daí! Pronto! Já é Aí, ó Nossa massa já descansou Os 10 minutinhos Até suou Aqui, ó De tanto quente que tava O calor começou já O sol tá querendo sair Então, perfeito A nossa massa aqui, ó Ficou maravilhosa Então, agora, gente Aqui é o seguinte, ó Vem pra cá, minha vô Vamos lá Agora, aqui O que vai determinar O tamanho dos seus pães É vocês Então, como a gente Tá sempre aconselhando Ó, 4 dedinhos É um tamanho Mais 2 dedinhos É outro Enfim, aí Você vai determinar O tamanho que vocês queiram Porém, você pode cortar também Né? Pesar Enfim, tá? Então, a gente vai dar só uma sugestão O tamanho Normalmente, eu já unto Os nossos pães Se você apertar demais aqui Você vai apertar aqui, ó Então, ele vai fazer o pescoço aqui Pra cá, ele vai ficar mais grandinho Então, não é esse o objetivo Que a gente quer Então, a gente quer que ele Fique uma massa uniforme Tá bem? Ó Então, aqui Fizemos o tamanho dela O tamanho você também Que vai determinar Tá bom? Dependendo do tamanho da sua massa Você vai fazer o seu caracol Então, aqui a gente vai fazer isso, ó Nós vamos fazer Né? Fazer o biquinho aqui na beirada E vamos circular Simplesmente assim, ó Ó Perfeito? Sempre não deixando ela aqui, ó Não fechando ela totalmente Não pode fazer isso Isso aqui não é bom fazer Se você fizer desse jeito aqui Quando a sua massa crescer Ela vai crescer isso aqui assim Então, fica um pão esquisito Então, é interessante Que você faça isso aqui Deixe, né? Um tamanzinho aqui Um pedaço aqui Pra que ele possa estar crescendo, ó Mas é desse tamanho Aí a gente dá aquela apertadinha aqui, ó Na lateralzinha E vamos colocar na nossa forma, ó Bem? Vamos lá de novo? Aqui, ó Então, vamos pegar um pedacinho da massa Você já estica E, ó Automaticamente você já vai, ó Levando, né? Nem apertando, ó Só você levar O tamanho que você queira Do seu caracol Então, aqui a gente enrola E... Perfeito! Ó Dá uma apertadinha aqui Na lateralzinha Pra ele não abrir, tá? E vamos colocar na forma Ó Sempre dando um espacinho Pra que ela possa estar crescendo Tá? Evitando que fique muito Muito apertadinha Pra que ela tenha um espaço também, né? Então, sempre é bom Você fazê-la sempre Do mesmo tamanho Se você fez aquilo Seguir sempre um padrãozinho Né? Pra ele ficar sempre Do mesmo tamanho Ó Aqui E dá aquela leve apertadinha Aqui, ó E vamos deixar aqui Na nossa forma Pra eles crescerem Tá bem? Beleza? Beleza Aí, agora O que a gente vai fazer o que? Nós vamos pincelar Com uma geminha Né? Aqui Ó E vamos Deixar ele crescer Aqui, olha Agora É aproximadamente Uns 80% Do tamanho inicial Tá bem? Isso daqui A gente não deixa Muito crescimento E se você deixar ele crescer demais Também ele vira lá Não é nem um caracol Ele já vai virar lá Um pãozão esquisito Né? Então a gente vai fazer o que? A gente vai deixar ele crescer Tá? Aproximadamente 80% Do tamanho Isso vai depender também Da quantidade De fermento que você colocou E também, obviamente Do clima que você está Né? A gente sempre determina Que a quantidade de fermento É aquela decorrente Do tempo que você queira Que os seus pães Desenvolvam, tá? Então aqui Aproximadamente A gente acha que vai Mais ou menos Umas duas horas Três horas Dependendo mesmo, né? Tá começando a esquentar Vai amarrar Aí a gente vai pegar o que? Vamos pegar o nosso creme de confeiteiro Antes de levar ao forno Tá? A gente vai colocar ele Num bico de confeitar E vamos circular ele aqui, ó Tá? E depois a gente vai confeitar A nossa cerejinha Antes que for o forno Eu já mostro pra vocês, tá bom? Então agora Vamos esperar ele crescer Depois a gente mostra, tá bom? Aguenta aí Que a gente já volta Joia? Beleza Aí, ó Já cresceu os nossos pães Olha, durou Exatamente duas horas Tá? Duas horas e vinte Então já está Um tamanho ideal Pra que nós possamos Colocar no forno Aqui eu já coloquei O nosso creme Né? Uma manga Com o bico Pitanga Mas aí o bico também Aí é vocês Quem vão definir Tá bom? A gente vai fazer o que? Você vai confeitar Aí do jeito que vocês queiram Tá bom? Deixa eu pôr desse lado Pra que fica mais fácil Então aqui A gente vai fazer Um círculo Com o nosso creme Dessa forma Mas aí também Como a gente está comentando Tá? Olha É o gosto de vocês Tá bom? E aqui a gente vai Enfeitar Aí você vai colocar Cereja, cerecela Então o jeito que você está Essa daqui É a cerecelinha Que a gente fez Né? Então aqui a gente Adiciona uma Ou até mais Né? Aí vai muito do seu gosto Né? A quantidade Você define Tá? Então aí vai Muito do seu gosto Tá bom? Então aqui eu vou colocando Em três aqui Ó Só pra A criançada Adorar pra comer depois Aí a gente vem com a nossa verdinha Também Só pra gente dar um Uma corzinha diferente Aqui ó Aí eu vou fazendo aqui Eu vou confeitar E depois que tiver assadinho Aqui ó Aí eu vou mostrar pra vocês E isso aqui também Você pode estar fazendo Você pegar um pouquinho De açúcar cristal E você jogar Por cima deles Ó Tá? Então aí já é um confeito Diferente também Pra você estar Colocando aí também Junto nos seus pães Aí Tá bom? Aí é só mesmo Pra vocês terem uma ideia Tá bom? Agora a gente vai assar Na temperatura Entre 180 graus Tá? Aproximadamente aí A gente acredita que Uns 20 minutinhos Não vai muito não Porque é rapidinho Também essa massa Tá bom? Então aí depois que a gente assar A gente mostra pra vocês O resultado final Tá bom? Aguenta aí Tá acabando Pronto? Isso Aí ó A gente até suspeita Em dizer Mas ficou bonito Né? Aí ó Ficou maravilhoso Como a gente sempre Tá comentando com vocês Nos nossos vídeos Fica muito gostoso E eu desejo Vou falar pra vocês Que o rio de trigo Deu 27 caracóis Desse tamanho aí Ficou meio oscilando Um grandão Maiorzinho Mas é desse tamanho Então a cerejinha Ficou olha Você vê como enfeita Fica muito bonita Aí vai muito Da sua criatividade Também Tá certo? Então vamos provar minha flor Vem a cara Querida Vem aqui É obviamente Eu sei com o que você quer Mas você quer Aquele com o cerejinha verde E você quer com o cerejinha vermelho Esse aqui Então tá jóia Então vamos aqui Eu sei que você gosta de coco Né? Então aqui ó Vou parti-la aqui no meio Pra você ver Até a sua cerecelinha Ó Então por favor Pegue uma parte E vamos provar Uma hora boa Melhor hora Melhor hora mesmo Fofinho Gostoso? Bom? Delícia Agora dá pra lá Então tá certo Que bom Deixa eu pegar aqui Filho A gente mostrar pra vocês Também aqui Olha É super fofinho A gente não tem nem o que dizer Gente olha É muito gostoso Eu não sei o que Olha Façam Porque realmente É muito bom Aí você pode estar fazendo também O modelo que você queira E também A gente deu aí a sugestão do caracol Mas você pode estar fazendo aí Diversos tipos de modelo também Tá bom? Gente olha Mais uma receita que a gente passa aí pra vocês Deixa eu te agradecer a todos Que estão acompanhando nossos vídeos Você que chegou agora Olha Se inscreve no nosso canal Põe um joinha aí pra gente Acompanha nossos outros vídeos aí também A gente passa postilas Caso se interessarem É uma forma que vocês ajudarem a gente A gente vai ajudar vocês Gente olha Muito obrigado Continue passando adiante E até a próxima